como era antes? Bom, antes e não há muito tempo, o contador ficava no final do corredor, ficava lá no escritório de contabilidade, como esse nome é utilizado até hoje, escritório de contabilidade, ou ficava no final de um corredor de uma empresa, sentado, organizando informações, pegando papéis gerados por vários departamentos e contabilizando. No final, aquele livro era entregue para os administradores, ou para quem fosse, ou então as informações passadas para o governo, e no final, alguém, bem mais vestido do que o contador, mais apresentável, no papel de consultor, usava as informações e algumas vezes até bem mais remunerado que o contador. Quem nunca viu uma história dizer assim, o cliente pagou uma fortuna ao consultor e não pagou ao contador? Ah, eu sabia de tudo isso. Eu sempre disse isso para ele e ele nunca fez nada. Chegou agora um consultor, ele cobrou uma fortuna e ele ainda pagou. Por que isso acontece? Ou acontecia? Justamente porque aquele contador não conseguia gerar valor. Apenas o balancete, um DRI, um balanço, ele, por si só, não fala nada. Então, o contador precisa pegar aqueles dados e trazer de forma detalhada, bem explicada, para o seu cliente. Traduzir para o seu cliente, porque ele não tem o domínio da ciência contábil. Então, não basta ele pegar, escriturar aquele lindo balancete, aquele lindo balanço e entregar. Não vai servir de nada. Não adianta ele fazer os indicadores de dissolvência, endividamento e tal, liquidez. Ah, acima de um, está bom. Sim, acima de um, está bom. É só isso. Então, gente, é muito mais do que a gente pensa. Está bom? Então, hoje, as coisas tendem a ser um pouco mais do contrário. O contador, ele enxergou que ele poderia ir muito além do fundo do corredor da empresa. Ele também se tornar consultor. E aí, surgiu um pouco do que a gente conhece de contabilidade consultiva.